E aí meus amigos, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E se você não é inscrito, se inscreve aqui Deixa o seu like que vai me ajudar muito, beleza? Bom meus amigos, hoje é um vídeo muito especial aí Eu vou falar com vocês sobre engajamento e alcance das publicações Muita gente tem me perguntado aí Como que eu faço pra ter mais alcance, mais engajamento nas minhas publicações Então, hoje eu vou te mostrar o passo a passo, tudo que eu faço Só no vídeo até o final, beleza? Então é isso aí meus amigos Vamos para trás do meu celular E lá a gente vai ver aí tudo que eu faço Pra ter mais alcance, mais engajamento nos meus posts do Instagram Bom meus amigos, muita gente aí tem me perguntado Como que eu faço pra aumentar o engajamento do meu perfil Como que eu faço pra aumentar o alcance das minhas comunicações Como que eu faço pra ter mais engajamento nas comunicações Enfim, eu vou ensinar pra vocês então aqui o que eu faço, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra ter mais alcance nas minhas comunicações, beleza? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comunicações que são muito grandes aqui, ó Por exemplo, 16 mil alcance nessa comunicação, beleza? Tá vendo? Nessa outra aqui, ó Eu postei hoje E já tá com 9 mil alcance Beleza meus amigos? Então é isso pessoal Eu tô pensando muitas pessoas mesmo Olha isso daqui pessoal Olha esse alcance Olha esse alcance pessoal 243 mil alcance aqui na minha comunicação Então é isso pessoal O que eu tô fazendo então Pra ter tanto alcance assim na minha comunicação Ter tanto engajamento, beleza? Bom, meu amigo Primeira coisa que eu tô fazendo É restante, beleza? Tênis Você tem que colocar tênis pessoal Aqui eu Eu uso pelo menos 30 tênis 30, beleza? 30 tênis você tem que colocar 30 tênis você tem que colocar Agora, não é qualquer um Você tem que colocar tags, por exemplo Acima de um milhão, beleza? Tipo, de meio milhão ao milhão Cem mil, quinhentos mil Essas coisas, beleza? Tags grandes, tags altas Que o pessoal vai estar usando Você usa essa tag e coloca no seu perfil Beleza? Vamos ver aqui alguns Ó, vou clicar aqui Olha esse Um milhão e duzentos Entendeu? Então são tags grandes Que a gente usa aqui Olha esse aqui também Ó Isso é 121 Entendeu, meus amigos? Então são tags grandes Que você tem que usar Pra aumentar o alcance aí Das suas publicações Beleza? Eu tenho certeza Que se você fizer isso Você vai aumentar muito O alcance das suas publicações Beleza? Vai dirigir muito mais pessoas Dessa forma Colocando 30 tags Todas acima Todas De cem mil pra cima Olha só De aqui Não Treze mil a seis Tá vendo? Então é isso, meus amigos Então é isso, meus amigos Primeira coisa É colocar tags Acima de Um milhão Acima de Meio milhão Cem mil Tags grandes Coloque tags grandes Que o alcance das suas publicações Vai aumentar muito Beleza? Então Essa é a primeira parte aí Pra você aumentar Muito o alcance das suas publicações A segunda parte Que eu faço É colocar Cinco publicações por dia Beleza? Cinco publicações Por dia Isso vai aumentar muito também O engajamento das suas publicações Vai aumentar muito O alcance Das suas publicações Beleza? Então você posta Cinco publicações por dia E vai aumentar O alcance Das suas publicações Eu tenho certeza Beleza, meus amigos? Certeza Então é isso, meus amigos É isso que eu faço Beleza? Eu posto Cinco vezes por dia E coloco Trinta tags Nas suas publicações Isso me ajuda aí A ter um engajamento Muito melhor A ter um alcance Muito melhor Beleza? Vamos ver aqui Nas informações Vocês vão ver Quantas contas Eu alcanço Por dia Mais ou menos E quantas contas Eu já alcancei aqui Beleza, pessoal? Olha isso Quase 300 mil contas Alcançadas Então isso provavelmente Eu vou aumentar hoje Beleza? Eu vou aumentar hoje Então é isso, meus amigos É isso que eu faço E é isso que você deve fazer Beleza? Botar cinco vezes por dia E colocar trinta tags Todas acima de meio milhão De um milhão Pra cima Beleza? Então é isso aí, meus amigos Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal Pra você não perder Nem o vídeo Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário É nóis Fui!